É Festival da Gula, porque aqui são produtos de ponta de estoque, alguns com até 70% de desconto. No Festival da Gula, você vai abastecer a sua dispensa com muito mais economia, vale muito mais a pena. Pra amanhã, aqui no Festival da Gula, bandeja de uugurte ninho, você leva 3 por R$ 11,99. 3 por R$ 11,99, só R$ 11,99. São 3 bandejas, amanhã por R$ 11,99, oferta válida para as duas lojas do Festival da Gula. Eu estou aqui na Rua Fátima, número 775, bairro Fátima, em frente à Caixa Econômica Federal. Tem outra loja também, na Rua Iririú, número 2615, em frente à Caixa Econômica Federal. É Festival da Gula, porque aqui você compra muito mais por muito menos. Para amanhã no Festival da Gula, você leva 2 manteigas da Primeza por R$ 9,90. São 2, 2 embalagens, 2 manteigas da Primeza, amanhã só R$ 9,90. Não dá para perder, então logo cedo, vem para o Festival da Gula, porque no Festival da Gula, você abastece a sua dispensa. Com muito mais economia, para amanhã, Petit de Morango Carolina, você leva 3 por R$ 10, 3 por R$ 10, a garotada adora, são 3 embalagens por R$ 10,00, porque no Festival da Gula, você abastece a sua dispensa. Com muito mais economia, vale muito mais a pena. Para amanhã, tem creme de queijo Minas, você leva 3 por R$ 10,00, 3 por R$ 10,00. Isso mesmo, só no Festival da Gula, são duas lojas na cidade. Tem na Rua Iririú, número 2615, em frente à Caixa Econômica Federal. E também aqui na Rua Fátima, número 775, bairro Fátima, também em frente à Caixa Econômica Federal. Porque aqui no Festival da Gula, você compra muito mais, por muito menos. Tchau, 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 tchau.